CAC considera a Declaração Deputada Fretilín Conaba-Lei CAC contraria o compromisso do Estado a ter prevê-lo no combate à corrupção. Comissário-Ajunto CAC, Luiz Oliveira Sampaio-Hattete, a Declaração Deputada-Bancada Fretilín Maria Angélica Ranzel em Fossai e o Parlamento Nacional implica a posição contrária ao compromisso do Estado a ter prevê-lo no combate à corrupção e ao Timor-Leste. Luiz Oliveira considera a Declaração Refere que inspira a luta contra a corrupção no rambuco contrário ao interesse do Estado. Comissário-Ajunto CAC relaciona a Declaração Deputada Fretilín em Fossai e o Parlamento Nacional de Fretilínia Ranzelar, a Declaração Deputada Fretilínia Ranzelar, a Declaração Deputada Fretilínia Ranzelar, a Declaração Deputada Fretilínia Ranzelar, antes de lei de prevenção no combate à corrupção, no combate à corrupção. Não é, não é, mas não é, não é. E a lei de prevenção não combate à corrupção tem. Mas não é, mas não é, assim, é esseºC implementou o programa de governança. Não é, mas não é, desde a segurança, que este programa no Estado União, que envolve o orçamento do Estado, recursos do Estado União, tem que executar de maneira transparente, contável, não satisfaz o objetivo que a intenção do governo não articula, não se enquadra a política e declara a posição contrária ao interesse do Estado União. Não são contraproducíveis, e a América tem que segurar o interesse do Estado União. Quando essas entidades, o Parlamento Nacional, o órgão soberano, o que eles estão encorrentando, salvar o interesse do Estado, recursos do Estado, não é só que o Estado não se aprova, se a gente não se aprova, se a gente não se aprova, se a gente não se aprova, se a companhia seja livre, de tudo executa, embora se a gente viola o contrato, se a gente não se satisfaz, se a gente não se beneficia, se a gente não se aprova, será que a gente não se aprova? Mas que a bancada Fretilin mostre o proponente da lei medida de prevenção no combate à corrupção, mas bem, deputada da bancada Fretilin, Maria Angélica Ranzel, considera, lei refere que se membro governante Sira, atual o serviço, liu-liu, fote decisão ruma, tamba CACMOS, envolve e a serviço Sira-Governo União, nebehanessa implicação ida, bago o governo atual o serviço, liu-liu e a processo de implementação programa sexta básica. Enquanto lei medida de prevenção no combate à corrupção, aprova e a Parlamento Nacional, o voto ou na minha idade. Implicação não é que a gente vai ter, mas durante a gente vai ter, a minha ponto de vista política, não é que a lei, ou a cunha ser mesmo que o governo, impede o governo atual o serviço, e é uma lei CACRASIC. A lei CACRASIC, depois do Parlamento aprova a lei CACRASIC, e a artigo balu, e a gente diz que o governo, atual o serviço, é que a gente vai ter a lei de prevenção, lei prevenção anti-corrupção, depois do Orçamento aprova, a gente vai ter a equipa, e a gente vai ter o governo serviço muito. Então, qualquer ministro ou executivo, tenta fazer o serviço, porque a gente vai ter a política, mas a gente vai ter a lei, mas a gente vai ter a lei, porque a gente vai ter o governo, a gente vai ter a lei, a gente vai ter a lei, a gente vai ter a lei, A gente tem que falar sobre isso, mas não tem que falar sobre impedimentos de execução do governo agora. E um dos aspectos que a gente tem que falar é o exemplo do Ministério do MTCI, que a gente tem que falar sobre o Ministério do MTCI, a gente tem que falar sobre o serviço, mas não tem que falar sobre o serviço. Então, a gente tem que falar sobre o serviço, porque o Executivo não tem que fazer o risco de fazer o mandato, então a gente tem que fazer a decisão mais lenta, porque a gente tem que fazer a decisão no Ministério do MTCI, por exemplo, o projeto Sexta Básica foi o exemplo dele. Também não impedimos a execução do Orçamento Geral do Estado. Lei número rito para reunruar o nulo, deve definir medidas para a prevenção no combate à corrupção, reta a aprovação do Parlamento Nacional, não promulga a ONU, se o Presidente da República, publica a ONU e a Loro Ruanulo Resinem, fula em agosto de reunruar o nulo. Lei Comissão Anticorrupção número rito para reunruar o nulo, com a medida para a prevenção no combate à corrupção, fobida na Comissão Anticorrupção, atual Serviço Ramoto com o Governo, Liu Liu e o Serviço Sira Ligue ou Execução Orçamento Geral do Estado na implementação do Programa Sira Hanessa Sexta Básica. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN.